Situação de emergência em São Francisco do Sul, no Brasil, 200 bombeiros tentam controlar há dois dias um incêndio sem chamas que deflagrou num armazém de fertilizantes químicos. São 10 toneladas de nitrato demónio cuja oxidação produz um fumo espesso e irritante. A cidade foi praticamente evacuada e as escolas estão encerradas até sexta-feira.